Neste vídeo vou mostrar-vos uma das fórmulas que se encontra no top 5 das fórmulas mais úteis de matemática. Se já viram alguns dos meus vídeos, sabem que não sou um grande fã de memorizar coisas, mas que recomendo-vos que memorizem isto, sem se esquecerem que também terão de o provar. Não quero que se lembrem de coisas sem saberem como chegaram a esse resultado. Mas, posto isto, vou mostrar-vos a que me refiro quando falo da fórmula resolvente. Como já devem ter adilhado, temos de encontrar as raízes da equação do segundo grau. Então, vamos falar em termos muito gerais e depois vou mostrar-vos alguns exemplos concretos. Portanto, digamos que temos uma equação da forma ax² mais bx mais c igual a zero. Provavelmente reconhecem isto. Esta é uma equação do segundo grau, onde o a, b e c são... Bem, o a é o coeficiente do termo x², ou o termo do segundo grau. b é o coeficiente do termo x. E depois c é o termo independente, ou constante. Agora, tendo em conta que temos uma equação do segundo grau na forma canónica, como esta, a fórmula resolvente diz-nos que as soluções para esta equação são x igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de b² menos 4ac. Tudo sobre 2a. Sei que isto vos parece um pouco absurdo, complicado e difícil de memorizar neste momento. Mas, com a prática, verão que, na verdade, até é uma fórmula razoavelmente fácil de memorizar. Podem dizer que é uma fórmula maluca e que não sabem de onde veio. No próximo vídeo vou mostrar-vos de onde veio, mas agora quero que se habituem a usá-la. Ela veio de completar o quadrado nesta equação aqui. Se completarmos aqui o quadrado, vamos obter esta solução, que é a fórmula resolvente. Então, vamos aplicá-la a alguns problemas. Vamos começar com algo que até poderíamos decompor em fatores para verificarmos se dá a mesma coisa. Portanto, digamos que temos x² mais 4x menos 21 igual a zero. Então, nesta situação, vou fazer isto com uma cor diferente. a é igual a 1, certo? O coeficiente do termo x² é 1. b é igual a 4, o coeficiente do termo x. Depois, c é igual a menos 21, o termo independente. Agora, vamos aplicar a fórmula. O que obtemos? Obtemos x. Isto diz-nos que x vai ser igual a menos b. Menos b é menos 4. Coloquei o sinal negativo à frente dele. Menos b. mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado. b² é 16, certo? 4 ao quadrado é 16. Menos 4 vezes a, que é 1. Vezes c, que é menos 21. Então, podemos pôr aqui um 21 e o sinal de menos cancela com este aqui. Tendo em conta que é a primeira vez que estamos a fazer isto, vou ver se não salto passos importantes. Então, menos 21, para que possam ver de onde isto encaixa, e depois tudo isto sobre 2 vezes a. a é 1, tudo isto sobre 2. Então, como é que se simplifica isto? Se for possível simplificar, então ficamos com x igual a menos 4, mais ou menos a raiz quadrada de, vamos ver, se tenho aqui um número negativo, vezes outro negativo, isto dará um número positivo. Temos 16 mais, vejamos, 4 vezes 1 é 4, vezes 21 é 84. 16 mais 84 dá 100. Isto é bom, é um quadrado perfeito. Tudo isto sobre 2. Isto vai ser igual a menos 4, mais ou menos 10 sobre 2. Podemos ainda dividir estes termos por 2. menos 4 a dividir por 2 é menos 2, mais ou menos 10 a dividir por 2, que dá 5. Então, isto diz-nos que x pode ser igual a menos 2 mais 5, que é 3. Ou x pode ser igual a menos 2 menos 5, que é menos 7. Então, a fórmula resolvente parece dar-nos uma resposta. Podemos agora verificar, substituindo isto e ver se isto funciona, ou podemos tentar decumpô-lo em fratores. Quais são os dois números cujo produto é menos 21 e cuja soma é mais 4? Então, ficamos com x mais 7, vezes x menos 7, igual a 0. Reparem que 7 vezes menos 3 é menos 21. 7 menos 3 é 4. Então, ficamos com x mais 7 igual a 0, ou x menos 3 igual a 0. x pode ser igual a menos 7, ou x pode ser igual a 3. Então, dá-nos definitivamente a mesma resposta se compusermos isto em fatores. Poderíamos pensar que não vale a pena preocupar-nos com este processo todo, mas a razão para acharmos este processo importante é que também resulta em problemas que sejam difíceis de compor em fatores. Vamos fazer mais uns exercícios destes, alguns que sejam difíceis de compor em fatores. Então, vamos passar para aqui e para baixo para termos mais espaço. Vamos reescrever a fórmula novamente, só para o caso de ainda não a termos memorizado. x vai ser igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de b², menos 4ac, tudo sobre 2a. Vou aplicar isto a um novo problema. Digamos que temos esta equação, 3x² mais 6x igual a menos 10. Bem, a primeira coisa que queremos fazer é pôr isto nesta forma em que todos os termos estão do lado esquerdo. Vamos somar 10 a ambos os lados desta equação. Ficamos com 3x² mais 6x mais 10 igual a 0. Agora já podemos usar a fórmula resolvente. Então, vamos aplicá-la aqui. a é igual a 3. Este é o a. Aquele é o b e aqui está o c. Então, a fórmula resolvente dá-nos as soluções para esta equação. As raízes desta equação do segundo grau vão ser x vai ser igual a menos b, b é 6, portanto, menos 6, mais ou menos a raiz quadrada de b². b é 6, portanto, ficamos com 6², menos 4 vezes a, que é 3, vezes c, que é 10. Vamos esticar um pouco mais o radical. Tudo sobre 2 vezes a, 2 vezes 3. Então, obtemos x é igual a menos 6, mais ou menos a raiz quadrada de 36, menos, isto é interessante, menos 4 vezes 3, vezes 10. Então, aqui é menos 120. Tudo isto sobre 6. Isto é mesmo muito interessante. E vocês já devem estar a ver porquê. O que é que isto vai simplificar? 36 menos 120 dá quanto? Dá 84. Tornamos isto num 10 e este transforma-se num 11. Aqui temos um 4. É 84. Portanto, isto vai ser igual a menos 6, mais ou menos a raiz quadrada de, mas não é, mais 84. Isto seria se fosse 120 menos 36. Temos 36 menos 120. Vai ser menos 84. Tudo sobre 6. Então, podemos pensar que isto é um absurdo, mas que forma resolvente mais parva, que estamos por aqui a aprender? Não serve para nada. Ela vai dar-nos a raiz quadrada de um número negativo. Não me está a dar uma resposta. Esta é a razão por não nos estar a dar a resposta. É porque esta raiz não vai ter soluções reais. Não tem soluções reais. No futuro, vamos introduzir algo chamado número imaginário, que é a raiz quadrada de um número negativo. E depois podemos expressar isto usando estes números. Portanto, isto, de facto, tem soluções, mas envolve números imaginários. De qualquer forma, isto não tem soluções reais. Estamos a calcular a raiz quadrada de um número negativo. Então, b² menos 4ac, se este termo aqui for negativo, não vamos ter soluções reais. Vamos verificar isto. Vamos buscar a nossa calculadora gráfica e vamos fazer um gráfico desta equação aqui. Então, vamos buscar o y igual a... deixem-me apagar o que tinha aqui antes... 3x² mais 6x mais 10. Esta é a equação e vamos ver onde intercepta o eixo do x, onde é igual a zero. Vou fazer o gráfico. Reparem que esta parte vem para baixo e depois volta para cima. O vértice está aqui acima do eixo do x. Nunca intercepta o eixo do x. Portanto, em ponto algum, esta expressão, esta função, irá ser igual a zero. Em ponto algum, y será igual a zero neste gráfico. Mais uma vez, a fórmula resolvente parece estar a funcionar. Vamos fazer mais um exemplo. Os exemplos nunca são demais. Quero fazer aqueles que não têm uma decomposição em fatores assim tão óbvia. Então, digamos que temos menos 3x² mais 12x mais 1 igual a zero. Agora vamos tentar fazer isto com a fórmula resolvente em mente. Portanto, os x que preenchem os requisitos da equação vão ser menos b, este é o b, portanto, menos b é menos 12, mais ou menos a raiz quadrada de b², de 144, que é o b², menos 4 vezes a, que é menos 3, vezes c, que é 1. Tudo isto sobre 2 vezes a. 2 vezes menos 3. Tudo isto sobre menos 6. Isto vai ser igual a menos 12, mais ou menos a raiz quadrada de... E o que é isto? É um número negativo vezes um número negativo, portanto, um cancela o outro. Então, tenho 144 mais 12. Portanto, é 156, certo? 144 mais 12, tudo sobre menos 6. Agora, suspeito que podemos simplificar este 156. Talvez possamos trazer algo para fora do radical. Então, vamos tentar fazer isso. Vamos tentar fazer uma fatorização em números primos de 156. Por vezes, esta é a parte mais difícil, simplificar este radical. Então, 156 é o mesmo do que 2 vezes 78. 78 é o mesmo do que 2 vezes o quê? Isto é 2 vezes 39. Então, a raiz quadrada de 156 é igual à raiz quadrada de 2 vezes 2 vezes 39. Ou seja, é a raiz quadrada de 2 vezes 2 vezes a raiz quadrada de 39. E este, obviamente, vai ser a raiz quadrada de 4, ou a raiz quadrada de 2 vezes 2, que é apenas 2. 2 vezes a raiz quadrada de 39, se eu fiz como deve ser. Vejamos, 4 vezes 39, sim, parece-me que está certo. Então, este aqui vai simplificar o menos 12, mais ou menos 2 vezes a raiz quadrada de 39, tudo sobre menos 6. Agora, podemos dividir o numerador e o denominador, talvez, por 2. Então, este vai ser igual a menos 6, mais ou menos a raiz quadrada de 39 sobre menos 3. Ou podemos separar estes dois termos. Podemos dizer que este é igual a menos 6 sobre menos 3, mais ou menos a raiz quadrada de 39 sobre menos 3. Agora, este é apenas um 2, certo? Estes cancelam-se um ao outro. 6 a dividir por 3 é 2, portanto, obtemos 2. Agora, reparem, se este é um sinal de mais e o usarmos com este sinal de menos, o mais vai passar a negativo e o negativo torna-se positivo. Mas, mesmo assim, não importa, certo? Podemos dizer menos ou mais, que é o mesmo do que mais ou menos a raiz quadrada de 39 sobre 3. Acho que é a forma mais simples de escrever este resultado. Quero esclarecer isto muito bem, o que fiz neste último passo. Não me esqueci do sinal negativo. Só disse que não importava. Vai transformar o positivo no negativo e vai transformar o negativo no positivo. Vamos rever isto. Então, este aqui pode ser reescrito como 2 mais a raiz quadrada de 39 sobre menos 3, ou 2 menos a raiz quadrada de 39 sobre menos 3, certo? É isso que significa mais ou menos. Pode ser isto, ou isto, ou ambos, na verdade. Agora, nesta situação, este menos 3 faz com que isto fique 2 menos a raiz quadrada de 39 sobre 3, certo? Estou só a tirar este sinal de menos para fora. Aqui, o negativo e o negativo vão transformar-se num positivo. E ficamos com 2 mais a raiz quadrada de 39 sobre 3, certo? Um negativo vezes um negativo dá positivo. Então, mais uma vez, temos 2 mais ou menos a raiz quadrada de 39 sobre 3. 2 mais ou menos a raiz quadrada de 39 sobre 3 são as soluções para esta equação aqui. Vamos verificar. Só estou curioso acerca de como ficaria este gráfico. Então, vamos olhar para ele. Vou arranjar um espaço aqui. Onde é que está o botão para fazer isto? Então, temos menos 3x² mais 12x mais 1. E vamos fazer o gráfico disto. Vamos ver onde intercepta o eixo do x. Vai até aqui para cima e, depois, novamente, para baixo. Então, 2 mais ou menos a raiz quadrada. Estão a ver? A raiz quadrada de 39 vai ser um pouco mais do que 6, certo? Porque 36 é 6 ao quadrado. Então, vai ser um pouco mais do que 6. Portanto, isto vai ser um pouco mais do que 2. Um pouco mais do que 6 a dividir por 3 é um pouco mais do que 2. Então, vamos ter um valor que é um pouco mais do que 4 e outro valor que é um pouco menos do que 0. Parece ser esse o caso. Temos 1, 2, 3, 4. Temos um valor que é aproximadamente 4. E depois temos um valor que é um pouco, parece-me, perto do 0. Mas, talvez, um pouco menos do que isso. De qualquer modo, espero que tenham achado útil esta aplicação da fórmula resolvente. Então, vamos lá. O que é isso?